Dona Eugênia dirige desde os 37 anos, sempre se considerou uma boa motorista. Hoje, com mais de 60, acredita que está mais responsável e dirigindo melhor. Eu sou muito cautelosa no trânsito e muito obediente às leis do trânsito. Mas nem sempre é assim com todas as pessoas idosas. Com o passar dos anos, a coordenação motora e a agilidade ficam diferentes e a exigência de atenção aumenta. É por causa dessas e de outras limitações sofridas por pessoas com mais de 60 anos e por motoristas com alguma deficiência que desde 2008 o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, determina que 5% das vagas de estacionamento públicas devem ser destinadas para condutores com mais de 60 anos e 2% para aqueles que apresentem alguma deficiência. Isso faz parte de um projeto nacional de mobilidade urbana que entende que essas pessoas, por ter uma mobilidade reduzida, ter direitos especiais na circulação da via urbana e não é só com relação a vagas especiais. Eu acho que todo mobiliário urbano está sendo, tem que ser adaptado às pessoas que têm baixa mobilidade. A Prefeitura de Vitória já cumpre a determinação desde 2009. Já são 2.400 idosos e 260 pessoas com deficiência cadastradas. Dona Eugênia tem o cartão e não abre mão de estacionar no local reservado para ela. Quando chegamos num local não ficamos meio aflitos, porque nós temos aquelas vagas reservadas para nós. Todos os idosos devem fazer e ter o seu direito garantido. Rogério também é beneficiado com a deliberação. Aos 17 anos, uma virose o atacou e ele teve uma mielite transversa. Doença que deixou sequelas nos movimentos dos membros inferiores. Para dirigir, o motorista precisa de um carro adaptado. As vagas reservadas para pessoas como ele facilitam o dia a dia no trânsito. As pessoas com deficiência vindo às ruas, elas vão ao mercado, elas compram, elas fazem todas as coisas, vão estudar, uma série de coisas que para a sociedade como um todo é muito bom. Então é um grande avanço. Para pessoas com deficiência, além da vaga, é preciso que exista uma faixa de 1,20m separando um estacionamento do outro. Ela serve para a locomoção dos cadeirantes. Além da placa, a marca no chão informa aos motoristas que este é um local reservado. Mas nem todas as pessoas respeitam a sinalização. Na rua, onde existem poucas vagas para pessoas com deficiência, então nós geralmente nos deparamos com as vagas ocupadas. Para ter o direito de usar essas vagas, os condutores que se enquadram na determinação precisam procurar as secretarias responsáveis pelo trânsito da cidade onde eles residem para fazer o credenciamento e adquirir o documento comprovante. Sem ele, o motorista que estacionar em um desses locais será multado. A fiscalização da utilização dessas vagas é feita em vitória pelos agentes de trânsito, que comprovam se o dono do veículo possui a credencial e se a credencial está devidamente colocada sobre o painel de forma visível ao agente de trânsito. Caso contrário? Caso contrário, a pessoa é penalizada com uma multa no valor de R$ 53,00 e perde três pontos na carteira. Caso contrário, a pessoa é penalizada com uma multa no valor de R$ 53,00 e perde três pontos na carteira.